Sou a garota papo firme que o Roberto falou Dirijo indesparada pois eu sou um amor Sou uma garota que eles pensam que vão conquistar Pois já pensei e nem bola vou dar Sou a garota papo firme que o Roberto falou Estou por aí dentro da onda Essa turma de cabeludos Só penso em cantar, não penso em se casar Se tenho mil razões pra ser assim A mini sonha fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota papo firme que o Roberto falou Por isso sou um amor Sou a garota papo firme que o Roberto falou Dirijo indesparada pois eu sou um amor Sou uma garota que eles pensam que vão conquistar Pois já pensei e nem bola vou dar Sou a garota papo firme que o Roberto falou Estou por aí dentro da onda Essa turma de cabeludos Só penso em cantar, não penso em se casar Se tenho mil razões pra ser assim A mini sonha fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota papo firme que o Roberto falou Por isso sou um amor Por isso sou um amor Por isso sou um amor Eu vou deixar a turma toda louca Obrigado.